Então, sobre o projeto, eu entendo que o projeto, um bom projeto, ele tem que resolver um bom problema. Ele sempre tem que se deparar com um problema. Primeiro, um projeto, ele nasce de um programa de necessidades, que às vezes, hoje em dia, parece que até as pessoas pulam essa etapa do projeto, muitas vezes. A partir do programa de necessidades, ele aplica um conceito, e é nesse conceito que a arquitetura nasce. Pode ser o conceito da sustentabilidade, pode ser o conceito da praticidade, é no conceito que o projeto tem que o arquiteto vai jogar a sua inteligência e vai responder, não necessariamente de acordo com o que o cliente espera. Ele, às vezes, pode ter um teor revolucionário da arquitetura, que encanta o próprio cliente. Às vezes, ele pode vir ao encontro das expectativas do cliente. Isso é sempre a surpresa final do projeto. Mas o projeto sem conceito, ele não é projeto. E um exemplo de arquitetura, que eu entendo como um exemplo bom de ser dado, não é uma arquitetura gloriosa, nem nada. É um arquiteto que até é muito pouco divulgado, porque ele tinha uma ação pública. Ele foi contratado pela Prefeitura do Rio para fazer uma padronização das escolas. Dentro daqueles programas de racionalização, que você faz vários hospitais iguais, várias escolas iguais, mais ou menos na década de 70, ele fez várias escolas. E é Francisco Bolonha. E uma delas fica no centro de terreno, na Praça do Lido, em Copacabana, onde eu estudei, que é a Escola Municipal Roma. E eu era pequena. E depois, quando eu vim a ser arquiteta, eu me deparei, eu vim estudar o Bolonha, até fizemos uma revista com o presidente do IAB, que a gente usou um artigo sobre essa escola. E eu fui rememorar como que, aos 5 anos, 6 anos, até mais ou menos 10 anos que eu estudei lá, eu vivi num espaço onde a arquitetura estava bem delimitada. Você tinha um hall foyer muito bom, que dava para receber as crianças. Você tinha uma escadaria imponente para as salas. E tinha a questão da luminosidade. Então, você tinha as salas voltadas para o leste da praia, que as janelas eram diretas para a praça. E você tinha o outro lado, que pegava muito sol, que era o lado oeste, com uma varanda protegendo a... Então, a gente percebia, ao longo dos anos, os dias chuvosos, os dias de calor, e tinha ventilação cruzada. Então, tinha muitos elementos de solução de arquitetura. A escola era pequena, não era grande, mas ela era bem resolvida. Ela equacionava várias atividades que as crianças tinham lá. E aí foi interessante, depois de adulta, perceber que eu tinha vivenciado num bom espaço de arquitetura uma boa parte da minha infância. E aí E aí E aí